Flamengo sai na frente na Copa do Brasil, vitória magra, mas o futebol apresentado ontem fica aquele lance de uau. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos galera, é rapidinho, papum, assim é. Bom, bora começar então com as notícias, porque temos muita coisa para falar galera. Eu de cara já vou falar sobre o jogo do dia 20, domingo 4 horas da tarde em São Paulo. Galera, o Flamengo tem que começar a ficar de olho nesse lance de reciprocidade. O Mengão distribuiu para a torcida dos paulistas 3.800 ingressos. Sabe quantos o Flamengo vai ter direito no jogo de São Paulo? 2.100. Eles diminuíram a carga, tendo em vista que no jogo pelo Campeonato Brasileiro foram disponibilizados para a torcida do Flamengo 2.800. Acho que está na hora do Flamengo começar a ver direitinho essas condutas dos times quando nós vamos jogar na casa deles e fazer o mesmo na volta. Porque está virando sacanagem. Daqui uns dias não vai ter nenhum. Bom galera, e seguindo com as notícias, ontem na estreia de Felipe Luiz como técnico do profissional do Flamengo, a equipe venceu o Corinthians por 1x0 no Maraca pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na coletiva, Felipe falou sobre o sentimento do seu primeiro jogo comandando a equipe. Ele disse o seguinte, Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. Fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais. E só vai conseguir se dentro de campo a gente corresponder às expectativas. Bom, uma das mudanças promovidas por Felipe ontem foi a escalação de Gabigol como titular. E ele foi questionado sobre a sua escolha e disse o seguinte, O Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico. E eu mais do que ninguém sei o que ele pode dar para a equipe, nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, de sequência, de um certo carinho, de um cuidado. Mas não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros jogadores que com um treinador podem ter mais ou menos minutos. E isso é natural no futebol. Gabriel foi uma escolha minha, técnica. Sei o que pode me oferecer. Bom, perguntado sobre estratégias, ele disse o seguinte, A pressão pós-perda que estava antes de eu chegar, estava muito forte. Sempre foi. Esse time tem um perde e pressiona muito forte. Herança do trabalho do Tite. Sim não, hein? As linhas altas eram um ajuste que já existia, mas quero fazer os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito. Mas é um time que já sabe fazer, já jogou desse jeito, com a linha alta. Porque a única forma de pressionar é pressionar todos juntos. Bom, galera, e para não esticar muito o nosso vídeo, perguntaram a ele também sobre a escolha de Ortiz no lugar de Fabrício Bruno. E ele disse o seguinte, Fabrício e Léo são dois jogadores fantásticos, super seguros. Foi uma opção tática, opção segundo o nosso plano de jogo, que eu tinha estudado o Corinthians. No jogo de hoje, o Léo Ortiz se encaixava melhor. Outro jogo vai ser o Fabrício e em outro o Davi. Faço as mudanças de acordo com o jogo. O Fabrício é incrível, sei o quanto é difícil ficar fora. E não tenho dúvidas de que ele é importantíssimo para mim e vai ser até o final. E, para encerrar, nada de folga no dia de hoje, viu galera? Segundo a apuração, o elenco se reapresenta na tarde de hoje no CT, com foco total no próximo compromisso do Flamengo, que será contra o Bahia no sábado. Galera, de tudo isso, acho que é bem-vindo o Felipe Luiz. Deu uma revigorada no elenco do Flamengo. Mas o que chamou de verdade a minha atenção foi um comentário da Raíssa Simplício quando fez a sua pergunta a Felipe Luiz. Ela agradeceu por ele ter chegado na hora da entrevista. Até porque Tite, nas últimas coletivas que havia dado, ele chegou a demorar coisa de quase uma hora. Em sua grande maioria, na verdade. É brincadeira, galera, brincadeira. Não é? Com louva de pelica. Opa! Seguindo com as notícias, meus amigos, se tem uma coisa que nós, torcedores rubro-negros, estamos bravos, foi com a arbitragem de ontem. Foi unânime entre os analistas de arbitragem aquele pênalti não dado ao Flamengo naquele lance de mão dentro da área do Corinthians. Esse é o primeiro ponto. O segundo foi o Marcos Brás, que falou o seguinte. A arbitragem desse jogo foi uma vergonha. Havia cantado a bola. Choro, conversa fiada, tudo por mudança de datas, coisas pequenas. Um time apequenado. Nos últimos anos, dá pena da arbitragem. Falta de critério, falta de tudo. Reclamação na vitória não é desculpa. Não sei onde vai parar. Amigos, ontem foi nítido. O cara entrou para prejudicar a gente. Ele simplesmente costurou o placar. Só não anulou o gol, porque não tinha como. Do contrário, eles teriam achado aquele pelinho no ovo. Não tenho dúvidas disso. Que sacanagem fizeram com o Flamengo ontem. Foi simplesmente horrível aquela arbitragem. A gente já esperava que seria assim. Por ser quem foi o Wilton Pereira Sampaio, a gente já sabe a fama que ele tem contra o Flamengo. E também pela pressão do Corinthians e também do Vasco na CBF. A gente sabe que quando um time começa com esse chororo todo, no jogo seguinte vem um árbitro que dá tudo para os caras. É lamentável isso. Falando em Vasco, também teve a primeira partida do Galo Garnizé contra o Vasquinho ontem. E o Vasco perdeu de virada por 2x1. Só para constar. É o time da virada? Não é. Bom, galera, e seguindo com as notícias, depois de vencer o Corinthians ontem, o Flamengo tem mais um motivo para comemorar no dia de hoje. Afinal, ocorrerá a formalização do acordo de posse do terreno do gasômetro. Além disso, o Flá também receberá as chaves do terreno. Tem chave? Olha só que beleza. Claro que tem. Eu fiquei pensando, compramos o terreno, mas não temos chave. Tem chave? Tem chave. E vamos recebê-la hoje. Bom, amigos, a primeira parte das cerimônias devem acontecer por volta das 11 horas da manhã. E contará também com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro que vai formalizar aí esse acordo de posse deve acontecer por videoconferência. Depois, por volta do meio-dia, a prefeitura irá, enfim, entregar as chaves do terreno ao Flamengo em cerimônia que deve acontecer no palco onde será construído o nosso estádio. Essa notícia foi anunciada ontem, ainda antes da partida no Maracanã. O Rodrigo Dunci, vice-presidente jurídico do Flamengo, falou sobre esse acordo. Ele disse o seguinte, nós participamos junto com a prefeitura, a União e a Caixa de uma mediação para resolver o processo de desapropriação do terreno e o leilão. E conseguimos, depois de muitas sessões, de muitas conversas, de negociações muito duras, mais importantes para você avançar, discutir bem o que você quer fazer. E o Flamengo conseguiu fechar um acordo que foi muito importante. A gente vai poder tomar posse do nosso terreno amanhã, um dia histórico. Vamos estar todos juntos amanhã para realizar o sonho da nossa torcida da casa própria. A mediação deu certo, o acordo vai ser assinado amanhã, a pré-formatação do acordo. Bom, galera, segundo o GE, o acordo foi costurado com a transferência dos CEPACs, que é um certificado de potencial adicional de construção do gasômetro para outros terrenos da cidade que são administrados pela Caixa Econômica. E uma complementação financeira para o banco, que será dividido entre o Flamengo e a Prefeitura. A parte do Mengão será de 23,9 milhões de reais, em parcelas durante 5 anos. Ou seja, meus amigos, como o Flamengo já havia pago 138,2 milhões no leilão e mais 7,9 milhões após a perícia judicial. E agora aí com essa complementação de 23,9 milhões, o terreno sairá ao todo por 170 milhões de reais. Galera, dentro do contexto do projeto, o estádio ficará pronto, segundo o próprio Marcos Brás disse, em 2029. Portanto, está lançado, o Flamengo vai ter o seu estádio. Ufa, ufa, é a realização de um sonho. Eu quero ver, quero ver. Mas os primeiros passos, sem dúvida nenhuma, já foram dados, né? A nossa ansiedade para ter o terreno era gigantesca. Agora a nossa ansiedade maior é ver o estádio ser construído. Na hora que começar ali a erguer o estádio, nós vamos ficar numa euforia total, né? Não, pensa naquela situação de ver a nossa torcida fazendo aquela festa maravilhosa, como foi ontem no Maracanã, na casa própria. Uau! Vai ser fantástico. Lindo, lindo. Seguindo com as notícias, Léo Ortiz meio que deu um ponto final naquela história que Tite levantou a lebre falando que Ortiz havia dito que não queria jogar no meio campo, porque ele é zagueiro, piririm, pararam, pararam. Segundo ele, isso aí foi algo mal interpretado pelo Tite. Ele já tinha pulgar que vinha jogando bem na posição e que ele era zagueiro. Mas em momento algum ele se negou a jogar aonde o colocassem para ajudar o time que ele defende. E sinceramente, eu acredito. Outra coisa que ele comentou foi sobre a saída de Tite e a chegada de Felipe Luiz. Ele falou o seguinte, amigos, a culpa de não ter dado certo o trabalho do ex-treinador é de todos. Afinal de contas, se ganha, ganha todos. Se perde, perde todos. O momento de chegada do Felipe, ele é complicado. Por quê? Porque está no meio de competições. Aliás, algumas delas já estão na fase final, né galera? Ah, se tivesse acontecido tudo isso há um mês atrás, talvez algumas coisas teriam sido diferentes. Também falou sobre a partida de ontem. O Flamengo teve uma pegada muito forte no primeiro tempo. E no segundo, a intensidade caiu. Normal. Entre aspas. Para mim, o trabalho que vinha sendo feito estava deixando a desejar, inclusive na parte física. Para nossa sorte, teremos aí essa pausa para as eliminatórias da Copa do Mundo, que eu tenho certeza, vai dar para colocar muitos pingos nos is. E eu vejo um Flamengo voando dentro de campo. Portanto, se Léo Ortiz está confiante no que foi apresentado ontem, reconhecendo inclusive a queda no segundo tempo, eu também tenho certeza, como ele disse, que o grupo tem que trabalhar por todos. E automaticamente o Flamengo vai conseguir buscar os resultados. Acredito muito nisso. O caminho está certo. Bom, ontem nós vimos um Flamengo dentro de campo totalmente diferente. É claro que alguns resquícios do técnico anterior ainda estão presentes. Afinal, o Felipe teve aí somente dois dias com esse elenco para se preparar para essa partida. No decorrer do tempo, a gente vai observando um pouco mais de Felipe Luiz no comando do Flamengo. E por mais que não tenha sido, nossa, que jogo maravilhoso, aos olhos de alguns torcedores, eu gostei bastante do Flamengo e eu acho que tem um potencial muito grande aí ainda de crescimento com o Felipe. Comparativo é o seguinte, o Flamengo estava acamado, agora está sendo medicado e eu tenho certeza que logo vai ter alto. Vamos ver isso acontecer? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.